Fala galerinha do canal, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo aí do horário que vocês estejam assistindo o vídeo, né? Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like, ative aí o sininho de notificações, né? Para fortalecer o nosso canal, galera. Pra quem não me conhece, meu nome é Washington e sejam todos bem-vindos ao canal Unoplay. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui simples pra mostrar pra vocês o funcionamento, como funciona esse interruptor aqui, que muitos conhecem como cebolinha, cebolão, mas ele é um interruptor térmico, galera. Ele aciona com uma determinada temperatura e desliga quando está abaixo, né? Dessa temperatura. Então, galera, esse aqui é um cebolão, né? Eu vou falar assim, cebolão. Ele tem uma temperatura de 87 barra 92. Ele aciona com 92 e desliga na faixa aí de 87 por aí. Então, eu vou mostrar pra vocês, galera, como ele liga e como ele desliga. Lembrando pra vocês, galera, que esse cebolão eu troquei ele há muito tempo, quando a minha válvula termostática apresentou problema. Eu estava aí na Avenida Brasil e ela travou fechada. Aí a temperatura subiu, né? Mostrou ali no painel a temperatura alta, mas o cebolinha, né? Ele não armou. Então, galera, eu tive que fazer uma ligação direta aqui pra poder funcionar. Mas o defeito não estava nele, e sim na... na válvula termostática. Então, galera, eu vou fazer aqui um teste aqui pra vocês verem como é o funcionamento desse interruptor térmico, que muitos aí conhecem como cebolão, né? Cebolão, cebolinha. Então, é isso. Eu coloquei aqui um multímetro na escala de X1, né? Pra medida de resistência. E eu vou aquecer aqui o cebolão. Eu até coloquei aqui um pouco de água e tentei aquecer com assoprador térmico, mas não deu, né? Então, eu preferi deixar água aqui pra gente fazer o teste sem aquecer através da água. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. O ponteiro se movendo, né? O ponteiro está se movendo. E também, galera, depois eu vou fazer um teste aqui no BIP. Vou fazer um teste aqui no BIP. Mas primeiro eu vou fazer no ponteiro e depois com o BIP. Então, eu vou aquecer aqui o assoprador, né? Eu estou usando aqui uma estação de solda, né? Porque eu estou sem algo aqui pra esquentar essa água. Então, eu vou aquecer aqui o assoprador, galera. Chega mais pra cá um pouquinho, né? O assoprador já está aqui. Eu vou dar um calor. E vocês, não sei se vocês vão conseguir ver ali o ponteiro se mover, né, galera? Vamos ver aí se vocês vão conseguir ver o ponteiro se mover. Eu iria ferver uma água, mas eu achei que com o assoprador também daria. É um teste que é rápido, não é demorado. Logo ali a gente vê o... Já já a gente vê aí o ponteiro. Viu ali, galera? O ponteiro já se moveu. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. O ponteiro se moveu, tá vendo? Vou esfriar agora, ó. Na água. O ponteiro voltou pro lugar, viu aí? Agora, galera, eu também vou fazer o teste dele... Vou fazer o teste dele também com o bip. Pra vocês ouvirem aí o bip. Vou aquecer novamente. Vou aquecer novamente. E vocês verão, ouvirão, né, o apito. Viu aí, galera? Então, ele bipou, armou. Agora eu vou botar na água. Ele vai esfriar. E logo, logo ele para. Então, galera, esse foi um teste bem simples e fácil. Que eu achei legal aí fazer pra vocês verem e ouvirem, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês aí que permaneceram aí comigo até o final desse teste, né? Desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. A intenção desse vídeo é... É mais pra mostrar aí como funciona esse interruptor térmico aí, que o pessoal conhece como cebolão. E muitas das vezes também, galera, a gente vai gastar um dinheiro com um cebolão. Uma coisa que o problema não está nele. E sim, na válvula termostática, né? Então, muitas das vezes a gente troca aí, como foi o meu caso, né? Eu troquei, mas o problema era a válvula termostática. E às vezes a gente logo de cara não percebe que a válvula deu problema, né? E você troca ele e a temperatura continua subindo. Então... E ele também não arma. Porque a mangueira, a parte do radiador em que ele fica, é a parte que fica mais fria. Então, ele não aquece e não arma ventoinho. Então, tem que fazer uma ligação ali direta, né? Se você estiver na rua aí, viajando, pra poder quebrar o galho. E mesmo assim, não é 100%. Mas quebra o galho. Então é isso, galera. Uma boa tarde pra vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E até os próximos vídeos.